UAU Eu sou o Vlad Oliver Finalmente! Este é o primeiro vídeo de Substance Painter do nosso projeto. É que nem a bonequinha, que ninguém acreditava que ia ficar pronto e ficou. As coisas aqui são assim mesmo. A gente demora, mas chega lá. E chegamos. Pensou que tinha terminado? É agora que começa. Vai vendo e me diz se você não vai aprender mais uma bagaça por aqui. Aqui só tem bagaceira. Bem, nesse vídeo nós vamos finalmente... Vou dar um Hide All. E finalmente dar um Delete nesse objeto. Clicar nele aqui. Dar um Export. Vou salvar novamente. Ok? E uma vez salvo novamente, nós finalmente vamos ao Substance. Vejam. A primeira coisa que eu queria falar um pouquinho com vocês é... Existe a possibilidade de a gente trabalhar com alguns defaults de projeto. Ok? Eu não fiz isso na hora que eu trouxe o modelo via FBX. Ok? Aqui a gente tem OpenGL e DirectX. Ok? Aqui nós temos qual o tamanho da resolução de projeto, que não é necessariamente a resolução de mapa. Nós vamos ver isso adiante. Ok? E, basicamente, Select. Aqui. Nós vamos selecionar o nosso modelo. O que que é o Substance Painter? Ele é uma espécie de Photoshop. Ok? E o mais importante, no momento, vejam, com o Alt botão da direita, eu aproximo o Alt botão da esquerda. Eu giro o meu Canvas aqui para eu poder visualizar melhor. Ok? Vejam, eu vou de novo colocá-lo numa posição aqui. Aqui eu tenho os menus de ferramenta. Ok? E esses menus também de pintura, etc, etc. Como é que é a maneira de se pensar no Substance? Vejam, se a gente conseguir entender um pouco da técnica que se usa. Vejam, eu tenho um layer, ou seja, eu tenho uma superfície aqui. Se eu vier aqui, vejam, com o Brush, eu passei o meu Brush em tudo quanto é lugar aqui. Está vendo? Indistintamente, eu estou pintando, estou dando um Ctrl Z, estou pintando 3D. Essa pintura 3D, ela depende de você aplicar um determinado Paint, um determinado Brush, no seu Canvas. Então, eu vou pintar aqui. Ou seja, a gente pode pintar aqui ou aqui diretamente. Ok? Eles são correlacionados. E uma outra coisa que a gente pode fazer, vejam, eu posso vir aqui e começar a aplicar. Vejam, com o Shift aqui, com o meu Alt, quero dizer, eu tenho Materials. E o que nós vamos fazer? Esse material, ele está aplicado. Vejam, ele tem algumas características. Ok? Algumas propriedades. E essas propriedades, vejam, elas não vão ser muito visíveis conforme eu vá exibindo ou apagando. Mas, basicamente, o que é importante a gente entender é o conceito funcional do software. O que que ele é? Ele é um troço que aplica em superfícies e essas superfícies são layers. Ou seja, eu posso ir somando layers aqui. Ok? E ele vai me aplicar, como no Photoshop, uma série de efeitos. Só que esses efeitos, eles vão ser aplicados tridimensionalmente nesta malha aqui. Ok? E isto vai significar o fundamento desta nossa operação aqui. Ok? Nós vamos... Eu estou em dúvida, porque eu confesso que nós pulamos de vídeo. Esse é um outro vídeo do Tim Burgholz, que fala sobre substâncias especificamente. Mas ele, como bom usuário, ele explica a técnica que ele usa para mapear o objeto dele. Ok? E eu acho que, para nós, aqui da Watt, a gente vai precisar de um pouco mais de densidade nas coisas para poder ir explicando lentamente cada passo que a gente pode fazer. Eu ainda não tenho uma condição definida para o uso dessas ferramentas, desses objetos. Vejam que a gente pode ir enfiando coisas e retirando coisas. Ok? E a gente vai começar a ver que isto... Vejam que isso se manifesta aqui na textura, no acabamento e na forma como a luz incide nesse objeto. Ok? Tudo aqui ainda é muito incipiente. Eu acho que nós vamos fazer isso com muita calma, porque apesar de ser um software relativamente simples de conceituar, ele é bastante complicado de interface. A operação dele não parece, a princípio, muito amigável. Ok? E vocês vão ver que ele é um software muito bacana para aquilo que ele se propõe a fazer. Por enquanto, nós estamos na primeira das abordagens do Substance para este projeto. E nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Aqui você chega lá. Lá onde é que a gente não sabe direito. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Tchau. 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 Tchau.